Anitta, indicação do nosso amigo Lilo, indicou para nós, fazendo um testezinho hoje de fundo aqui, já deu o resultado, saiu a primeirinha. Pescarico eu gosto muito, rapaziada, pescar de fundo. E testar de novo lá. Aí, pesada. Aí, gurizada. Aí, gurizada. Tamo junto é nóis? Ou tamo junto é nóis? Vamos fazer a medição aqui, ó, da reguinha nova que eu ganhei do meu amigo Léo. Já vamos estrear a reguinha. Pesca Iguaçu. Tirar a isquinha da boca do bicho. Não resistiu. Larga. Pior que ela tá cá. Caraca. Arga. Boquinha no zero, 34, 34, quase 35, boquinha no zero, loja Pesca Iguaçu, GME Soft, bem na isquinha que eu peguei, fazer a soltura da bicha ali, foi que foi, tamo junto, é nós, inscreva-se, deixa o like e ativa o sininho de notificação aí pessoal.